Fala galera do meu canal, aqui quem está falando com vocês é o Paulo, e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo bem legal para vocês, para mim também, eu estou tão feliz por isso, bom galera, como todos sabem, e acho que todo mundo já deve estar cansado de saber, o Pokémon GO está tendo uma febre, todo mundo joga Pokémon GO, na moral, o Pokémon GO é um jogo excelente, bom, hoje estou aqui para ensinar vocês, bom, para quem não sabe, o Pokémon GO foi bloqueado no Brasil, então ninguém no Brasil pode jogar, mas nos outros países não, bom, então eu estou aqui ensinar você, meio que como burlar o Pokémon GO, muitas pessoas que eu conheço, estão tentando jogar Pokémon GO, tipo, elas lá, mano, a expectativa, estou jogando Pokémon GO, aquilo ali, aquilo ali, aí eu tipo assim, eu sei que ele está bloqueado, aí dá um negócio, você fala para a pessoa, ó, bloqueado, tá bom, como é assim que está bloqueado, eu estou jogando, eu joguei lá o tutorial, escolhi o meu Pokémon, eu quero ficar, aí ela vai lá, é, só que isso daí, qualquer um pode fazer, deve ser na internet, dá para fazer, então eu estou aqui para ajudar essas pessoas que eu conheço, então se você tentou jogar Pokémon GO, não deu certo, desinstalou de raiva, e quer entrar, pode vir aqui, pode confiar, deixa o like já, um bom vídeo, bom, para vocês, bom, primeiro vocês vão precisar vir nas suas configurações, e você vai precisar ser o administrador do seu celular, para ser desenvolvedor, para ser desenvolvedor, no meu caso, que é o LG, você vem sobre o telefone, comum, e, informação em choque, não, informação, é, aqui mesmo, aí você aperta no número de montagem, você aperta uma vez, não vou falar até para apertar 10 vezes, aperta uma vez, mete o dedo, aí ele vai falar, aperta mais 3 vezes para você ser desenvolvedor, 2, 1, aí você vira, então, nos outros celulares é só você descer tudo, e no sobre do telefone, e no número do telefone, número do usuário, você entendeu? agora aceita, em opções do desenvolvedor, e vocês vão ativar o, o cadê o, 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 de man, é o, o meu Deus, permitiu localizações fictícias, bom, depois desses vocês vão, no link que eu estarei disponibilizando na descrição para baixar o fake GPS free, e pra caso eu não deixe o link na descrição, ele está gratuito na Google Play, é só você colocar o pegão no meu vídeo e ir lá e baixar porque eu acho que vai acontecer isso vocês vêm nele e escolhem qualquer lugar fora do Brasil, de preferência eu peguei a Alemanha porque ela é perto do Brasil, entendeu? não quero pegar um lugar muito longe, porque ele vai ter que pegar sinal muito longe, e não vai dar muito certo, agora eu não sei o lugar bom de ter sinal aqui dessas coisas mas eu sei que funcionou, bom vamos mudar aqui agora, vocês vêm aqui no negócio vai aparecer assim e tal, aí vocês tá ligado a localização, tá ligado então vocês dão um zoomzinho aqui, procuram o lugar que vocês querem, pra marcar vocês dão simplesmente, dois cliques deram dois cliques eu tô na França, nossa, mas tá bom, na França já tá bom, vocês apertem nesse play aqui no canto, bom apertem nisso, vai aparecer fake, coleção de gelo agora vem um fato que vocês tem que ser um Pikachu bom, vocês vão precisar agora o Pokémon GO, a Nintendo e o povo que fez Pokémon GO são espertos, porque eles não deixam um Pokémon rodar se você tem, se você está com um localizações fictícias ligado se você tiver que ele ligado, o Pokémon não vai deixar abrir vai falar que os servos estão arrumando e volte mais tarde então você vai ter que fazer agora uma missão impossível vocês vão vir aqui vocês se preparam aperta e sai correndo pra entrar no Pokémon GO entrou no Pokémon GO, não apareceu lá na live cancelado ok, você fez certo igual eu fiz certo aqui agora chegou uma mensagem aqui bom, eu sei que funcionou não foi um tutorial sai tá bom, ele funcionou tá e eu vim aqui ajudar vocês eu não sei se o vídeo vai ficar com uma qualidade decente porque eu tentei eu tô gravando com o Facecam não era a intenção gravar com o Facecam mas é um vídeo rápido e gravar com o Facecam é legal novo tipo de tutorial pra vocês então tá abrindo aqui eu acho muito um saco porque esse negócio de abrir é um saco ele demora muito pelo jeito que eu tô vendo vai começar a tocar a música e eu vou ter que abaixar eu vou até abaixar ok, ok tá bom, tá tudo abaixado então vamos lá, tá carregando esse pode aparecer, é normal eu não sei se pode aparecer esse é normal sério, mas funcionou pra mim eu acho que já vai sumir ele agora e bom galera espera carregar bom, vocês lembram que eu tinha colocado num lugar assim eu coloquei nesse lugar e eu tô aqui bom, não tá aparecendo nenhum Pokémon nem algum ponto turístico porque eu não sei se tem ponto intuitivo aqui perto onde eu tô mas o motivo que eu tinha pra provar que não tá agora já que eu mudei o lugar era que eu coloquei meu... ali, lá no fundinho opa, bateria lá no fundinho vocês podem ver que tem um bloquinho azul e aquele fundinho ali é uma Pokédex não sei, é um daqueles lugares lá eu acho que é pra mim andar até lá que o o cara do tutorial mandou a gente até lá lá no fundinho entendeu tem um negocinho de azul isso é uma prova mas antes eu coloquei num lugar que tinha muita água e aqui no cantinho apareceu que tinha um... ele pareceu mesmo que uma foto tinha de um Pokémon d'água aí eu apertei pra selecionar e meio que eu acho que aquilo lá quis me mostrar que eu tô com um Pokémon por perto entendeu então se eu andasse um pouco e tal eu pegasse lá eu ia achar um Pokémon tá funcionando tá 100% funcionando talvez não 100% sim talvez pode dar umas travas de noroxiana mas tá funcionando espero que eles não burlhem o pessoal da Nintendo desculpa porque isso aqui é importante ah e de vez em quando quando você estiver mexendo pode acontecer de simplesmente pá parar entendeu tipo assim ficar no modo foto então tá então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se vocês querem que eu traga vídeo de Pokémon GO ou começar alguma nova série se eu te ajudei deixe seu like se eu te ajudei se funcionou se você não pode dar dislike e comentar que talvez eu tenha que te ajudar muito obrigado por que a gente te deixou até aqui um abraço e eu fui não vou tampar a câmera porque não é vlog então só vou parar de gravar e aí 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 e aí